Amigos Juventinos, infelizmente hoje acabou a exposição 100 anos do Clube Atlético Juventus aqui no Shopping Iberapuera. E quem pôde vir, com certeza viu e mergulhou numa viagem na história do Clube Atlético Juventus, 100 anos do Moleque Travesso, que foram contados através das 100 camisas que estão aqui, com vários patrocínios, vários fornecedores, vários tons de granada diferentes, e que tudo isso termina, é claro, na camisa do Centenário, a camisa famosa do patrocínio limpo, dos tons dourados que evocam essa data tão especial para o nosso clube, os 100 anos do Juventus, que finalmente chegaram. E essa história não acaba por aqui, é claro, mas ela está eternizada nos painéis que foram feitos com todo cuidado, mostrando as conquistas do Juventus, as conquistas gloriosas, que também estão aqui fisicamente presentes, nos troféus que estão aqui na Copa Paulista, a Copinha, primeiro a Copinha de 1985, depois a Copa Paulista de 2007, e também a gloriosa conquista da Taça de Prata, o título nacional do Juventus, também tem aqui outros troféus importantes, o Campeonato Paulista de 1934, aqui do lado o Paulistinha de 71, a Série A2 de 2005, e o nosso livro de assinatura com mais de mil assinaturas, eu tenho certeza que mais gente ainda veio aqui, quero agradecer a todos que vieram ao Shopping Ibirapuera, que foi um parceiro muito especial na realização dessa exposição.